Música Bom dia, bom dia galeria do sul Mais um dia no paraíso com o patrocínio da Mangawox A parafina que aderam as pessoas pelo mundo A Mangawox tem mais de 3 modelos A base, prancha nova, água quente e água fria É o contrário de qualquer surf shop Bom galera, a praia mole é o seguinte Vinte sul, mediano forte Ondulação de sul, tem em torno de 2 metros Um pouquinho mais, tá? Mas tá fechando, tá arregoado aqui Joaquim na praia mole sem condições Passei na Barra da Lagoa, tem meio metro na casinha Dá pra dar um surf lá É melhorzinho, aqui sem condições Marececa agora cedo a 8,40 Com 0,1 e achei a 4 horas com 1,2 Boa variação Tá fechado, chovendo, garoa Estrada perigosa, carro capotado Fica antenado quem vier pro surf O estado do sul da ilha tem uma onda Tem uma onda legal, tá um pouquinho maior Tá? Batadeiro, Morro das Pedras Ou a Lomba do Sabão Pelaquela área ali tem uma onda bacana Dá o confere lá O estado do estado também com certeza Tem uma onda maior, hein? Aqui no momento, fechando o Mário de Transformação Previsão que amanhã os melhores Valeu? É isso aí Vem pro surf, vem na paz, vem com Deus Vem na manha Tá perigoso, tá surfando Valeu? Vou ficando por aqui Deixando o alô espírito para todos E um abraço Vem pro surf, vem na manha 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 Tchau.